E aí, gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Eurotruck Simulator 2 Bus, por aqui hoje trazemos o pedido do Charles Barbosa da Silva. Ele pediu e vai conferir a aviação Garcia no G7600LD, fazendo a linha São Paulo-Maringá. Temos aí 635 quilômetros via BR-369 e em torno de 9 horas de viagem. Saímos com o carro das 10h15 da manhã, passagem no leito cama a R$ 112. Informações essas do site clickbus.com.br na linha operada pela aviação Garcia. Bom, tudo pronto, passageiros já embarcados, toda a bagagem também carregada. Vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Se embora para a estrada, saímos aqui do terminal da Barra Funda, em São Paulo. A nossa viagem não vai ter paradas aí. Segundo o pedido do Charles, vamos direto a Maringá. Vamos chegar em Maringá, no mapa EAA. Download dos packs de tráfego e do mapa EAA Bus 4.5, tu encontra aqui na descrição do vídeo. Tem também o site do Possato, lá do Conferity G7600. E também o site de compra do Detail Map. Tá tudo aqui embaixo, é só conferir. A nossa viagem não vai ter paradas aí. Segundo o pedido do Charles, vamos direto a Maringá. Se tu ainda não é inscrito, chega mais, te inscreve aqui no canal e clica no sininho para ativar a notificação e aí não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse entroncamento aqui para Ourinho está sempre congestionado. Tchau. 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 Temos no Paraná. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Passando agora por Arapongas. Tchau. 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 a gente também no facebook.com barra evdobo. Link aqui na descrição. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!